Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer o passo a passo desse modelinho, olha só que fofinho, eu vi uma gringa fazendo, gente, eu não sei se alguma brasileira já fez, mas se fez e se já existe nome, deixa nos comentários, tá? Para eu estar atualizando e resolvi trazer aqui, porque eu achei maravilhoso, fofinho, espero que vocês iam gostar também desse modelinho. Então, se você já gostou, deixa aí o seu like e vamos lá para o passo a passo? Bom, para fazer esse laço, vamos usar aqui a fita número 9, essa que eu estou usando é a de gorgurão, gente, eu trouxe já uma parte pronta, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E a gente quer uma coisa mais rápida, tá? Então, já trouxe aqui uma parte prontinha, porque do mesmo jeito, é do mesmo jeito que faz um, faz o outro, tá? Então, deixa eu começar aqui passando as medidas, aqui, ó, vamos usar a fita número 9, ó, um pedaço com 38 cm para base, tá? Aqui eu já vou reservar aqui no canto. Para o laço de cima, vamos precisar de dois pedaços com 25 cm, ó, já temos outro aqui, certo? E dois pedaços com 8 cm. Fita número 2 para fazer esse acabamento aqui, ó, do lacinho, certo? E aqui vamos começar a fazer o lacinho, ó, vamos começar aqui, é, marcando a fita assim, ó, dobra aqui, ó, assim, deixa eu só selar aqui mais certinho, tá? Pronto, dobra assim, ó, na pontinha, aqui a gente vem e sela aqui para segurar aqui, ó, tá? Ficar aqui preso, pronto. Fiz isso, tá vendo? Faço isso nos dois, ó, pego a fitinha de 8 cm, coloco aqui bem ao lado e prendo com alfinete. De um lado e do outro. Agora, aqui na pontinha, eu vou marcar 4 cm, ó, nessa outra ponta aqui, tá vendo, ó? Tenho aqui, marco 4 cm. Ó, ó, marquei. Agora, o próximo passo é, vou dobrar aqui, ó, eu preciso fazer uma marcação no meio do alfinete até ontar essa partezinha aqui, ó, como fica bem aqui no início, ontar o azul aqui, ó, certo? Como é que eu vou fazer? Vou dobrar assim, vou colocar o alfinete aqui, bem ao lado aqui do azul, ó, tá vendo? Bem ao lado. Essa pontinha aqui, ela não entra na marcação, depois vocês vão entender. Pronto, ficou assim o alfinete, venho aqui com o isqueiro, dá pra fazer essa marcação com o isqueiro, ó, e faço aqui. Pronto, fiz a marcação, viro assim, ó, viro assim, e vamos aqui fazer o alinhavo nessa marcação aqui. Seis pontinhos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui a gente puxa pra formar o franzido. Vou voltar a agulha. Deixa eu só, é... Ver que está certinho. Segura aqui do lado, ó. Volta a agulha aqui bem ao lado da linha. E finalizo lá do outro lado com dois nozinhos. Aqui do lado mesmo, ó, já dá pra fazer os dois nozinhos. Pronto. Olha só. Arruma aqui, tá vendo? Eu preciso que ele fique assim, ó. Agora, vamos fazer o acabamento. O acabamento, nós, começa aqui por cima, aqui, ó, nessa parte. Aqui eu vou usar a fitinha número dois. Olha, começa por aqui. Dou só uma voltinha aqui. E temos aqui as duas partes prontas. Tá vendo? O lacinho, ele fica pra cá, pra esse lado aqui, ó. Pronto. Depois que você fizer isso nos dois pedaços, aí agora a gente faz assim, ó. Traz assim. Na verdade, vamos dobrar logo essa pontinha, ó. Essa pontinha aqui, a gente dobra assim, para dentro. Aí que você pode organizar bem aqui e dobrar assim. Não precisa amassar muito não, tá? Pronto. Aí aqui, você prende o bico de pato aqui. Pronto. Agora, essa parte aqui, ó. Eu pego a pontinha aqui, trago aqui por trás. Tá vendo? E encaixa aqui, ó. Ó, arruma assim. Tá vendo como fica? Aí pronto, aí aqui. Aí pronto, aí entendeu por que a marcação é dos quatro centímetros? Porque esse pedaço aqui, ó. Tá vendo, ó? É o que vai ficar aqui. Aí aqui a gente já prende. Prende aqui todas as partes. Aí já pode tirar, certo? Aí vai ficar assim. De início vai ficar assim. Vamos fazer a mesma coisa com o outro. Ó, arruma aqui, dobro. Vendo aqui por cima do azul. Prendo. Essa pontinha aqui, ó. Aquela marcação, tá vendo? Traz assim para frente. Joga a pontinha aqui para trás. E ela vai ficar bem aqui, ó. Tá vendo? Ó, atrás. Bem encaixadozinho, tudo igualzinho. Pronto. Aqui também eu vou prender. E tiro isso. E temos aqui as duas partes já prontinhas. Agora vamos para o alinhavo, que vai ser oito pontinhos. Aqui no alinhavo, ó. Eu já começo soltando esse alfinete. E começa aqui. A gente não prende o biquinho. Começa aqui do azul, ó. Um. Dois. Três. Quatro pontos largos, tá? Cinco. Seis. Ó, e vai saltando tudo. Sete. E oito. Pronto. Pronto. A gente puxa aqui agora. Arruma aqui os gominhos. Que eu vou voltar a agulha e finalizar aqui do outro lado. Sai bem no azul, tá? Bem na parte azulzinha. Pronto. Pronto. Cortei. Ó, volta aqui. Só arruma aqui o lacinho. Os gominhos, na verdade. Fica assim. Fica fofinho, né? Vamos fazer isso aqui a mesma coisa. Pronto. 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 Tá vendo? Muito fofo. Agora aqui vamos unir com cola quente, hein? Passa a cola aqui, ó. E aqui vou aguardar secar um pouquinho. Pronto, já temos aqui, ó, coladinho. Embaixo fica assim, certo? Vou reservar aqui. E vamos fazer agora o lacinho de cima. Gente, agora tá um barulhinho. Ó, tá um barulhinho. Tem crilo. Mas eu vou continuar o passo a passo, certo? Ó, por cima e por baixo. Aqui, a gente vai deixar aqui uma pontinha aqui, mais ou menos. Aqui eu já trago o lacinho assim, ó. Pra mim já está bom. Aí aqui, mais ou menos, dois centímetros. Prontinho, só isso. Aqui é um lacinho bem fácil, né? Eu sempre faço aqui no canal. Aí, dobra aqui, ó. Pronto. Aí, aqui a gente faz o alinhavo de oito pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Atravessou o nozinho aqui, ó. Tá vendo? Mas aí, a gente puxa. Se acontecer com vocês, vocês puxam. Essa parte aqui, você faz só dobrar aqui, ó. Tá? Formando aqui o alinhavo. Se acontecer com você, pra você não ter que voltar tudo de novo. Ó, é só dobrar do jeito que tá aqui, a lateralzinha, ó. Fica assim dobradinha. Então, dou aqui três voltas. Dois nozinhos. Pronto. Ó. Aí, aqui a gente faz as pontinhas. Assim. Um pouquinho mais redondinha. E desse lado aqui também. Pronto. Aí, agora aqui a gente já, ó. Vai unir a base. No lacinho. Centraliza aqui. Segura aqui um pouquinho pra secar. Pronto. Aí, aqui eu vou usar um bico de pato de dois centímetros. Aí, gente, eu sempre troco, né? Um bico de pato de seis centímetros, ó. Duas garras. Passo assim. Coloca aqui para o meu lado direito. Ó. Pontinha tá aqui. Deixa o bico de pato para o meu lado direito. Segura aqui também um pouco pra secar. Pronto, gente. Sequinho. Aí, aqui eu vou usar esse miolo de pérola. Olha. Que lindo. Eu vou usar esse miolinho de pérola aqui. Já começo aqui, ó. Passo aqui a cola. Centralizo aqui o meio. Veja o que está certinho aqui o meio. Pronto. Não precisa cortar. Passa a cola aqui. Desse lado aqui também. Vai finalizar essa parte aqui, ó. Do acabamento. Arruma bem. E o resultado é esse. Olha que fofo. O que fica, gente? Fica maravilhoso. Olha isso. Ele quase não tem o que organizar. Tá vendo? Fica fofinho. Fica lindo. Então, gente. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Se você gostou, deixa aí o seu like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.